Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do FolioCast, o podcast do Festival Literário Internacional de Óbidos. Olá Joana, muito bem-vinda, obrigada pela participação. Joana Pinho é a responsável da Ler Devagar, nossa parceira desde o dia 1 e cofundadora deste grande evento literário, a quem desafiava para nos falar sobre a edição 2024. O que é que podemos esperar desta edição do Folio? Então, nós acho que esperamos sempre, e desde o primeiro Folio, que o seguinte seja sempre melhor que o anterior. Eu acho que este é maior que o anterior e também eu acredito que será melhor que o anterior. Este ano vão haver várias propostas novas em vários segmentos do Folio, no Folio Ilustra, no Folio BD, e que irão enriquecer o programa global. No Folio Mais também haverá uma nova proposta que se reflete de uma forma um pouco diferente de trabalhar com os parceiros, onde se procurou trazer novos parceiros, mas também trabalhar com os antigos de uma outra forma, procurando estar mais ligados ao tema. Novos parceiros, por exemplo, neste caso, este ano, temos uma parceria nova com a Azimut Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos, que financia projetos globais, é nos Estados Unidos, que financia projetos globais para povos indígenas e por povos indígenas. É isto. E entre as grandes novidades, temos aqui a criação de espaços que, na verdade, não são espaços físicos. Estou a falar das casas Escrevivência, Floresta e Fulgor. Quero explicar-nos um bocadinho melhor este conceito e o papel da Candela Varas, que era a curadora do Folio Mais. Exatamente. Então, além de muitas outras coisas, a Candela é uma apaixonada pela cultura, a Candela Varas, pela literatura. Por exemplo, foi durante três edições programadora do Festival Internacional de Cinema e Literatura do Algarve. E, mais recentemente, participou na elaboração do programa artístico para a candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura. e este ano, a ler devagar, decidiu convidá-la para que ela criasse uma linha curatorial para o Folio Mais, tendo em consideração o tema e o compromisso do Folio Mais para com os parceiros. Tal como ela diz, e eu gostava aqui de citá-la, o trabalho dela, desta curadoria, foi colocar em foco obras não hegemónicas, escritas a partir da temporalidade dos afetos, narradas a partir das vivências, mas com uma marcada voz coletiva. Então, a partir daí, ela pensou na criação destas três casas que se inter-relacionam e, volto a citar, as escritas destas três casas iluminam-se dinamicamente numa espécie de clareira onde se entretessem prováveis e necessárias alianças, onde as fronteiras entre o eu, o outro e nós, entre o real e o imaginário, se dissolvem para abrir caminho a outras formas de compreender, habitar o mundo, os mundos. E pronto, e o resultado foram estas três casas que cada uma tem as suas próprias características, mas que, no fundo, têm alguns pontos em que se tocam. Falando de destaques, temos connosco a Conceição Evaristo. Mas temos mais. Temos mais. Temos mais. O Fólio Mais. Temos mais. Eu gostava aqui de destacar dois eventos Fólio Mais, duas, não sou eventos especificamente, mas um dos nossos convidados chama-se Elvis Guerra. É uma poetisa mexicana de uma cultura zapoteca de Oshaka. é Mux. E os Mux são pessoas não binárias, que não se identificam com o binómio homem-mulher. E a expressão de género é uma expressão feminina, embora designada como masculina. E será no nascimento. Ele vai ter vários eventos. Eu, se calhar, destacaria aqui um como um exemplo desta parceria entre as nossas propostas e os parceiros já antigos. Então, haverá um evento na CDI que é uma conversa entre a Irene Valerro, o Cebaldo Inauipi e o Elvis Guerra. É Elvis Guerra. E é uma conversa sobre sobre porquê que os textos e os tecidos compartilham tantas palavras. E a conversa será na CDI, onde também está uma exposição com os tecidos trazidos pelo Cebaldo Inauipi. Outra proposta dentro de um evento mais global que se chama O Jardim que o Pensamento Permite. Vou destacar uma oficina de espigadores de plantas silvestres com o Christophe Langer e com o João Batista, aqui de Óbidos. O ponto de encontro é no mercado biológico e será um passeio pelas muralhas onde vai haver o reconhecimento de plantas medicinais e silvestres comestíveis daqui da Zona de Óbidos. Será às 11 da manhã, dia 13, ponto de encontro no mercado biológico. Temos também o vencedor do Prémio Camões entre nós aqui no Fólio. É verdade. Uma novidade deste ano Fólio Mais também é este Prémio Prémio Texto Vivo que foi criado e que a proposta era a criação de uma peça a partir da obra da Maria Gabriel Lançol também em jeito de comemoração dos 40 anos do fim do exílio da Maria Gabriel Lançol e quando decidimos criar este prémio específico seria necessário convidar os maiores especialistas e conhecedores na obra da Maria Gabriel Lançol como é o caso do João Barrento que é Prémio Camões que é presidente da direção do Espaço Lançol e então ele estará no Fólio como presidente do Júri irá apresentar o prémio em princípio será ele se não será outra outra Maria Helena Vieira também desta Associação de Estudos Lançolianos mas também estará numa conversa sobre hoje estará hoje às sete na Livraria de Santiago uma conversa sobre a obra da Maria Gabriel Lançol Passava aqui agora para uma outra questão esta é a segunda edição sem José Pinho grande figura central deste festival imagino que a edição do ano passado tenha sido particularmente especial como é que tem evoluído a ler devagar desde desde então bem eu diria que aqui após um período de todos nos situarmos aqui com a falta desse elemento essencial e depois deste período de luto eu acho que a ler devagar está numa fase de crescimento e também de afirmação abrimos vai fazer no dia 31 de outubro abrimos um novo espaço que foi também um projeto iniciado pelo José Pinho mas que ele já não teve o prazer de conhecer como ele é que é a Casa do Comum do Bairro Alto com uma livraria é um centro cultural com várias como cinema com uma livraria ler devagar e e com um espaço dedicado à leitura na horizontal que se chama Museu da Preguiça e que é um espaço que pode ser muito inquietante por acaso e pronto e o espírito inquieto e inquietante de ler devagar creio que continua sempre à procura de novos desafios pronto este agora está-nos a dar bastante trabalho ainda é um bebê na realidade mas acho que também estamos cada vez mais afirmados nos espaços que já ocupamos e vamos ocupando outros uma última pergunta e que tem a ver com precisamente com livros perguntava a Joana que livros que livro ou que livros está a ler neste momento ou se não está a ler nenhum se pretende ou se pensa em agarrar em algum eu pretendo ler por acaso fiquei estou muito curiosa com a Maria Gabriela Lançola eu só tinha lido um livro dela que é Os Pregos na Erva mas fiquei cheia de vontade de ler mais neste momento não tenho tido tempo nenhum para ler entre as mil atividades de ler devagar e a minha vida familiar mas por acaso para aqui para o fólio trouxe um pequeno livrinho de uma poetisa performance poetisa performer que se chama Kate Tempest e que eu gosto muito nunca tinha lido nada mas ouço muito ela faz spoken word e pronto e é um livro que fala um pouco sobre a criatividade o livro chama-se On Connection não sei se já tinha dito mas fala um pouco sobre a criatividade como forma de combater este ritmo e este também um pouco este isolamento a que estamos sujeitos também por causa do ritmo do mundo moderno não é e como uma forma de nos conectarmos mais uns com os outros e pronto é um livrinho é um pequeno ensaio que é o que eu estou a ler neste momento Obrigada Joana foi um gosto obrigada uma vez a mais pela participação pela disponibilidade por estar aqui connosco despedimos-nos por agora desejando a todos um bom fólio E aí E aí E aí E aí E aí